Olá meus amigos do grupo Tropa de Elite B3 e do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Dom, vamos fazer mais um vídeo, mas antes é importante falar que nada do que eu digo nos meus vídeos é uma orientação para compra, venda, investimento em bolsa de valores ou fora dela. Aqui nós falamos das minhas operações, devido aquilo que eu faço com quem quer saber. Cabe a cada um tomar essa informação como útil ou não e fazer com ela o que desejar fazer dentro de suas próprias responsabilidades. Esse é um vídeo para o site domb3.com.br. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Bom dia meus amigos, estamos aqui agora com um índice no gráfico de 15 minutos. Podemos ver aqui onde foi o fundo do nosso índice até agora. Ele fez esse pivô de alta, rompeu, está agora aqui fazendo aquilo que a gente tinha falado, testando essa linha que foi uma resistência com o suporte, tomara que segure por aqui e comece a subir. Se descer não tem problema, até aqui é uma descida que a gente pode ver como normal, retestar quem sabe esse tipo de suporte ou esse aqui. Nós temos que ter uma subida agora que seja embasada em movimentos de mercado. Não precisamos de subidas loucas por euforia e nem quedas desesperadas. Precisamos voltar à normalidade do nosso mercado com subidas embasadas em ações de mercado e descidas embasadas em correção de mercado. Isso é saudável para que a gente tenha uma retomada. Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora. Bom, hoje podemos ver que o S&P fez como índice, aqui também temos o S&P no 15 minutos. Ele tocou esse fundo e começou uma tendência de alta. Está corrigindo hoje. É bem possível que ele possa retestar esse suporte. que se demonstrou um suporte forte e depois voltar a subir. Importante ele não vazar por hora, mas se vazar e não perder esse fundo, tudo bem. Nós podemos ver agora que só o ouro está em leve alta, o resto tudo corrige. Mas isso não é nada demais. Ontem tivemos muitas altas, hoje natural algumas correções. Bom, meus amigos, a preocupação ainda é muito forte nesse setor aqui, que é o petróleo, principalmente o Brent Futuro. A gente vê que ele tocou um fundo e agora está aqui, lateralizando, acumulando no fundo. Esse é um ponto que a gente precisa ficar de olho e não perder esse ponto. Porque se perder esse ponto aqui, vai ser muito ruim. Aqui é o valor em que ele está sendo negociado. É um valor futuro, é claro. Bom, ele começou aqui no 15 minutos a fazer uma linha de tendência de alta. Claro, é um gráfico de 15 minutos e a relevância é muito pequena. Mas se a gente for acompanhando ele, respeitando e subindo, vai ser muito bom. Nós precisamos do preço do barril do petróleo em uma faixa entre 45 e 55 dólares. Não, meus amigos, notícia em tempo real. Enquanto a gente faz o vídeo, o dólar dá um salto. O dólar continua ainda em tendência de alta forte, porque é uma moeda de segurança. Em tempos de crise, as pessoas fogem para o dólar, fogem para o ouro. E isso é uma coisa já evidente no mercado. A gente já precifica e entende que vai continuar acontecendo, enquanto a situação que acontece no mundo agora de pânico continuar. Enquanto nós tivermos no mundo esse pânico generalizado, o ouro e o dólar vão continuar subindo como reserva de segurança. Isso é normal. Vamos voltar lá para o nosso índice. Bom, o que nós podemos ver aqui no nosso índice no 15 minutos é que ele está cumprindo o cronograma. Veio até o suporte, segurou e está subindo. Se fizer isso, vai ser bom para o nosso dia e para a nossa semana. O mercado é louco, ele faz o que quiser. Mas o nosso panorama agora é muito melhor do que o panorama que nós tínhamos semana passada. É bom lembrar que eu falei com vocês que é bem possível que a nossa bolsa comece a melhorar antes que o nosso país. Ou seja, as coisas podem estar ruins aqui no nosso mercado em geral. Lojas fechadas, empresas ainda todas fechadas e a bolsa subindo e ninguém entende porquê. Bom, isso pode acontecer porque o mercado lá fora pode se recuperar antes que o nosso. E aí vem aqui e comece a comprar porque a nossa bolsa em dólar está muito barato. Estudem o EWZ. É bom entender disso, tá bom pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no nosso índice no semanal. Bom, no semanal nós temos esse candle bonito aqui, o primeiro candle azul em semanas. Espero que a gente termine a semana com ele azul e com ele com essa proporção de tamanho que seria muito bom. Seria muito melhor se ele ficasse maior do que esse candle aqui. Aí seria um sinal muito bom de reversão de tendência no semanal. Isso, para quem estuda gráfico, faz toda a diferença. Senhores, senhoras, eu sou o Dom. Esse é um vídeo para o grupo Tropa de Elite B3, para o site domb3.com.br. Estamos agora com um pivô de alta no 60. Vocês estavam esperando isso. Façam os seus planos. Muito obrigado e até o fechamento do mercado, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.